Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus Palco do Momento Alto do Garces aqui no Mato Grosso Gente, aqui eu tava vindo pra cá, fumacinha, e começou a balançar demais Na verdade começou uma batidinha bem fraquinha E agora tá demais, sabe? Tá batendo demais, demais, demais Cada vez que vem caminhões de encontro Achei de mosquito, viu? Bate o quebra-sol, tá batendo muito forte nessa lateral aqui, ó Aí eu dei uma ancoradinha aqui pra ver o que é, porque é capaz de quebrar Olha só, quebrou mesmo aqui, olha, o engatozinho, vocês conseguem ver Essa ponta aqui, ó, tá quebrada Aí ele fica batendo com o vento E é, vocês sabem que é bem carinha essa peça, né? Então pra não quebrar de vez aí, a gente vai ter que Partiu agora pra camiarra, né? Vou ter que passar uma borrachinha ali, porque não tem outro jeito Até É conseguir ajeitar, mas sabe que eu acredito que vou Vou ver se vai dar certo aí a nossa gambi, tá bom? Então agora eu vou tirar daqui, que eu sei que eu sempre carrego borrachinha O kit O kit, né, que a gente sempre precisa Tirar aqui, a gente lança o kit Tirar a baguncinha, né? Cheio de bichinho Aqui, olha só o que que eu ando, gente Com borracha Só que agora eu tinha que cortar meio retinho Mais um pedacinho, ó Acho Acho que mais grossinho Já que não tem como, né, ajeitar aqui no meio do nada Essa aqui eu acho que ficou mais curta Bom, bora lá ver, né, se vai dar certo aqui O nosso enxambre Meu Deus Tem que dar uma de MacGyver aqui Caramba Mas o ruim vai ser a passar isso aqui Aham Deu certo aqui Ah, já vai ficar aqui agora Vou dar um nozinho Ah, 200 por hora ninguém vê Ficou ótimo Ficou bem preso Caramba, eu achei que ia ficar É, ia ser mais difícil Mas ficou perfeitinho Ah, que bom Só guardar a coisa A dificuldade que eu tenho Gente, aqui no Coeirão Pra lavar As coisas Pra lavar a mão Ai, isso eu já tô de jupé Na verdade tinha que usar esse aqui Que é mais alto Deve tá mais ou menos no asfalto aqui Uns 40 graus Nossa, já sujei tudo Pezinho A faxininha Vai comendo biscoitinho Ai Então agora bora lá, né Reiniciar nossa viagem Ai Gente, que calorão Opa Tá meio que soltando aqui No meu rostinho Prontinho Bom, bora lá Vamos tentar Fazer o teste agora aqui Pra ver se vai dar certo Se não vai voar tudo Estamos com um peso pesado Falei pra vocês Se ele tem a pegar Uma carreteira vazia Bem no fim Ah, ah Era carregadinha mesmo É bem melhor, né Bem melhor mesmo Ah, mas tá bem pesadinha É Por enquanto deu certo Já não chacoalhou mais Vamos ver aqui O próximo de encontro Ai, só A coisa aqui tá Tá muito grande É Vamos ver o próximo ali Nós com uma velocidade maior Assim aí Próxima dos 80 km por hora É Pra ver Quando ali chegar O encontro, né No vácuo Como a gente fala Vamos ver ali Se não vai Fular Bater, né Com tudo Vamos ver aqui O próximo Ah, é só nas Gamp Né, gente Tem que A gente aprende Meio que de tudo Sabe Na estrada Se não tem recurso Vai do jeito que dá Aí, olha Ah, mas esse pequenininho O problema é quando vem as carretas ali Sabe No gás mesmo Aí quase arranca tudo fora Balança pra caramba É Mas ele ficou mais firme do que tava Mas ele deu uma balançadinha agora Mas eu consegui prender bem Eu achei que não ia conseguir prender Porque tava sem o ganchinho Só com um ali, né Também Se tivesse o outro Não precisava fazer a gambiar Eita, nóis Vamos ver como é que ficou Gente, agora não aparece um Agora ali pra trás Tinha uma fila gigantesca E eu achei que ia arrancar tudo Dava umas batidas fortes Sabe As batidas feias Bem feinhas Mas tá bom Firmou agora o trem A coisa pior que tem É você viajar E dirigindo assim E aquele troço da orelha Com a batucada, né Tava forte o negócio Nossa, tá perto Acho que nos 40 graus O negócio aqui Que entra pra chuchu Passamos agora ali O alto do Garças Cidade Daqui a pouquinho Chegando já na divisa ali, gente Olha só Vamos ver Vamos fazer o teste aqui Não, firminho Olha aí, ó Opa Graças a Deus Deu certo Não levantou Ai, que bom É, então deu certo Nessa gambia aqui O próximo Ainda mais uma testadinha Uhul Deu certo Que bom Ai, caramba Tá meio estreito o negócio Vou falar nisso Gente, as pistas Lá pra cima É estreita Que tá louco E ainda por cima Da sem faixa Aqui também tem a faixa Que eu vou botar no cone ali Muito estreitinha Pra lá Lá pra cima Então, gente Então é isso aí, ó Graças a Deus Deu tudo certo Pedalando a bicicletinha Aqui Essa noite aí Já estaremos chegando Ali no Em Minas Gerais No Desce do Araporã Tá bom Vamos ver Se a gente consegue Dar uma Uma qualificada Aí na promessa Que ele tá feinho E Dá prolongue Pra poder fazer A entrega Que nós temos E depois Seguir ali Pro Guarulhos Tá bom Então é isso aí Agradeço a companhia De vocês Mais uma vez Vou pedir pra vocês Pra compartilharem O joinha E pra se inscrever Que Deus abençoe Grandemente a todos aí